Música Mesmo sabendo quem és Às vezes sinto medo Mesmo sabendo que não estou só Eu olho e não te vejo Eu já te vi tantas vezes fazer Mas parece que esqueço Sei que eu não deveria ter Se eu bem te conheço A verdade é que Quando olho pra mim Não me sinto ninguém E até vou além Não sou merecedor Do amor e cuidado Que tens por mim Se me sinto assim Tão distante de ti Foi porque me afastei E pra ti não olhei Pai perdoa Mas hoje renovo de novo Preciso outra vez Mesmo sabendo quem és Te amo e não te deixo Filho, você nunca estará só Não precisa ter medo Você já sabe que eu posso fazer Pro fim eu tenho os meios Não só um plano tenho pra você Eu sei os teus, eu sei os A verdade é que Deves olhar pra mim E não mais pra você E nem tente entender Todo este amor Protetor e cuidado Que tenho por ti Eu conheço tão bem Cada passo que dá Mesmo que não perceba Eu sempre estou lá Filho, saiba que eu nunca desisto E nem canso De te renovar Recebe o meu renovo O medo eu disfarço Nunca, jamais acredite que és Um fracassado Recebe o meu renovo Hoje eu te refaço Sob minhas asas Te escondo seguro E te abraço Recebe o meu renovo O medo eu disfarço Nunca, jamais acredite que és Nunca, jamais acredite que és Um fracassado Recebe o meu renovo Recebe o meu renovo Te abraço Te abraço Trazar